Ô meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui tá eu e o meu cachorro, o Lion. Mostrar a carinha dele pra vocês verem, olha que beleza, ó. Coisa mais linda aqui, ó. Tá eu e ele curtindo essa beleza aqui, ó. A chuvinha chegando aqui na roça. Olha que maravilha, ó. Vou puxar aqui o zoom, ó. A piscina tá tampada ali, né. Olha lá como é que tá caindo água tão boa em cima da piscina lá, ó. Mas olha que coisa legal. Que chuvinha maravilhosa que Deus mandou pra nós, olha. Tá só caindo aí, ó. Que beleza, ó. Na hora de adubar lavoura. Olha o pé de manga, como é que tá carregado de manga, ó. Olha que beleza, ó. Porque hoje tem manga pra dar e vender, né. Mas como a gente não vende manga, é só pra dar mesmo, tá gente, né. Quem quiser pode pegar à vontade, tá aí, tá. E mais um abraço e fique com Deus. Todo povo que estiver me assistindo e que não estiver assistindo também, fica com Deus, tá. Tchau. Pra vocês. Pra vocês.